Pessoal, vamos falar sobre o cartaz lá em Porto Alegre que comparava o conservadorismo ou nacionalismo, como preferir, com o comunismo e que teve que ser retirado por ordem do juiz que considerou propaganda irregular. De quem? Vamos entender esse assunto, né? Essa notícia foi sugerida por Carol Miller, Cabeção e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, não deixa de ver o meu vídeo sobre política lá no Rumble. Estou pegando todas as notícias de política do dia, estou juntando isso num segmento único e fazendo um vídeo lá no Rumble. E olha só que beleza, o nosso vídeo de anteontem ficou em sexto lugar dos vídeos mais assistidos do Rumble mundialmente. Em todo o mundo foi o sexto vídeo mais assistido. Deixa eu tirar minha cabeça para vocês verem. O sexto vídeo mais assistido no Rumble. E o de ontem também ficou muito bem. Está em oitavo lugar dos vídeos mais assistidos no Rumble também. Está ficando muito bom esse quadro lá no Rumble e é bom ir para lá. Por quê? Porque lá no Rumble a gente pode falar mais à vontade. O Rumble não é que ele não vá obedecer o Xandão. Se o Xandão mandar derrubar meus canais, vai derrubar. Mas a chance dele obedecer algum político que chore para algum juiz é menor. Lá tem menos risco desse tipo de coisa, então a gente pode falar mais à vontade nessa época eleitoral. Eu não vou ficar lembrando vocês todos os dias, não. Estou lembrando por enquanto. Mas a partir de um determinado momento eu vou parar de falar desse meu canal lá do Rumble. Mas ele vai continuar existindo. Não deixem de ver. O link está na descrição deste vídeo. Lá hoje a gente vai estar falando sobre as pesquisas eleitorais, sobre a impugnação de Lula e de Bolsonaro, que está pedindo documento lá ao TSE. E vamos explicar por quê. Apesar das pesquisas dessa semana estarem bem ruinzinhas para o Bolsonaro, ele certamente vai ganhar essa eleição. Pois bem, há poucos dias atrás a gente falou sobre esse caso desse grande painel que foi colocado lá em Porto Alegre, que fazia uma comparação aqui entre a direita, entre o conservadorismo e o comunismo. Dizendo que vida, aborto, do lado conservador, a vida do lado comunista, o aborto. Bandido preso, bandido solto. Povo armado, povo desarmado. Valores cristãos de um lado, ideologia de gênero do outro. Liberdade, censura, agro forte, MST forte. Menos impostos, mais impostos. A favor da polícia, a favor do PCC. Ordem, progresso, narcotráfico. E embaixo, falava, convocava as pessoas para ir no 7 de setembro, que é uma data nacional. É a comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. E aí, a coisa mais curiosa do mundo aconteceu. Porque não tem nome de candidato nenhum. E tem algum nome de candidato aí? Não tem. Tem vários candidatos que se encaixariam em cada uma dessas faixas aí. Não tem nenhum que é explicitamente descrito aí nesse caso. E, inclusive, não está falando nada de eleição. Não está falando nada de não vote em fulano. Nada disso. Não tem nada disso. No entanto, a carapuça serviu, meu amigo. Porque o pessoal do PT reclamou lá na justiça eleitoral, que isso daí seria propaganda eleitoral. E o juiz da zona eleitoral lá do caso, o Márcio André Kepler Fraga, ele determinou a retirada desse outdoor. O que foi feito já? Já não tem mais o outdoor lá. Não tem problema. O cara conseguiu o que ele queria. Conseguiu muito mais do que ele queria. Chamou atenção. Virou um meme, como eu falei no último vídeo. Já tem gente usando na Argentina, em outros lugares do mundo. E pronto. É isso daí. Virou um meme esse painel dele. Já tem um alcance muito maior do que ele poderia sonhar. Ah, tira o painel. Faz zero diferença nessa altura. É bom que dá motivo pra gente falar de novo do painel. Tá vendo que beleza? Como é que funcionam essas coisas? Quanto mais o pessoal da esquerda tenta censurar a palavra, quando alguém espalha uma ideia que você não gosta, se você quer resolver isso, você espalha a ideia correta que você gosta. Você usa outra, mais informação para sobrepor aquela informação original. Você contra-argumenta. Esse negócio de censura, ah não, ele não pode falar isso. Tira lá o cartaz do cara. Isso é um absurdo que não resolve nada. Mas enfim, acaba dando mais ênfase nisso daí. E eu dei a sugestão. O pessoal podia fazer um outro cartaz falando dos benefícios do socialismo e coisa e tal. Falei até, bota a lista dos países onde o socialismo deu certo. Vai ser muito bacana. Até porque vai ser um cartaz bem baratinho. Não vai precisar ser muito grande. Mas o PT não se conteve e foi lá e pediu lá para o tribunal, foi a aliança do PT lá, PT, PV, não sei mais quem, e pediu que fosse retirado o painel. Beleza, foi retirado. Aí que vem a coisa que você mostra qual é o grande problema do pessoal. Olha só como é que os esquerdistas ficaram desesperados com esse painel. Não porque o cartaz em Porto Alegre é um monumento ao pensamento binário e emburrecido. Não, você não pode xingar o comunismo. Você pode falar bem do comunismo. Se você falar mal do comunismo, é pensamento binário e emburrecido. Os comunistas fazem isso o tempo todo. Eles adoram criticar o outro lado também de forma binária, de forma assim, pregando espantalhos o tempo todo. Mas se você faz isso com eles, ai não, é um pensamento binário e emburrecido. Não porque não sei... Olha só, o cara escreveu aqui, olha só quanta coisa... O cara ventou mesmo nessa matéria aqui, né? Estava chateadinho ele, impressionante mesmo isso daqui, né? Aí ele falando aqui só algumas observações, né? Não porque quem reclamou foi a Manuela Dávila, que desistiu de concorrer ao Senado, porque as ameaças que se intensificam contra ela e sua família... Para com isso, Manuela Dávila desistiu de concorrer porque não ia ter chance nenhuma. Tem 200 mil candidatos da esquerda em Porto Alegre. Aliás, não sei o que acontece com Porto Alegre pra ter tanto esquerdista lá. Parece alguns bairros aqui do Rio de Janeiro também. Esquerdista até não querer mais. Mas enfim, ela desistiu de concorrer ao Senado porque ela sabia que não ia conseguir nada. Já ia ser a terceira ou quarta eleição que ela concorre e não ganha porcaria nenhuma. Então por isso que ela desistiu. Não foi ameaça. A ameaça foi a lorota que ela contou lá pra dizer que desistiu, né? E aí o cara aqui, não porque... Ah, não, porque é um pensamento binário do bem e do mal, da ordem e da desordem, não sei o que é lá e coisa e tal. Como se isso não fosse exatamente o que eles fazem também do lado de lá. É binário mesmo. Nesse caso, a coisa é realmente binária. É a ideia que o cara fez. Se você discorda, faça um cartaz seu lá com o seu pensamento ternário, super complexo, 5D e coisa e tal, pra ele explicar a sua posição, né? Ah, nós libertários temos que fazer isso o tempo todo. Tem que explicar que o nosso ponto de vista, ele depende de uma... Justamente você quebrar essa dualidade entre esquerda e direita. Você inclui aí o autoritarismo e o libertarianismo nesse eixo político, né? Não, mas não parou aí não. Aí ele falou aqui que... Ah, não, porque na verdade eles falam que a arma defende o cidadão e coisa e tal, mas que não, mas que teve o caso do cara lá que atirou no aniversariante de uma festa em homenagem ao presidente Lula, o caso lá de Foz do Iguaçu, né? Que foi um absurdo mesmo. Realmente uma coisa muito infeliz aquilo ali. Mas a verdade, meu amigo, aquilo foi um caso. E o PT, por seu lado, tá querendo liberar inúmeros condenados, inúmeros ladrões, inúmeras pessoas que fizeram violência. Então você tá comparando uma massa enorme de ladrões por aí, que a esquerda quer sim liberar, eles falam disso, falam abertamente de desencarceramento e comparar isso com um caso que realmente foi um caso infeliz, não tenho o que dizer. Não porque estão falando da ideologia de gênero, um espantalho que só existe da cabeça dos grupos mais amedrontados. É só, meu amigo, não, tá? Existe muita gente falando sobre ideologia de gênero mesmo. É um tema que tá, inclusive, tem outro vídeo hoje que a gente vai falar sobre isso. É tudo parte da teoria crítica marxista, né? Essa é a ideia. E sim, existe isso. Agora eles vão começar a negar, igual negaram aquela cartilha do Haddad, lembra? Pra escola, com o negócio LGBTQ e não sei o que lá. Negaram. Haddad nunca falou isso, nunca fez isso e coisa e tal. E tinha reportagem na Veja sobre o kit gay do Haddad, falando com o nome kit gay mesmo e coisa e tal. Bom, fazendeiros, talvez o mensageiro quisesse dizer fazendeiros fortes ou terras concentradas. Aí tá vendo? Faz o seu cartaz, mostra lá do vídeo o que você acha. Não, na verdade ele quis dizer mesmo fazendeiros fortes, agroforte, né? E, por outro lado, MST forte. É, o Lula falou que vai fortalecer o MST mesmo. Então não sei o que lá. Aí vem aqui, fala do orçamento secreto, não sei o que lá, que na verdade foi aprovado pelo PT, não foi aprovado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro vetou o orçamento secreto, foi o PT, o voto do PT que aprovaram, que derrubaram o veto. Enfim, é aquele negócio, né? Aqui tá o cara realmente chateadinho com o cartaz. Dá pra você ver que foi um dinheiro bem gasto. O cara pagou por um período maior, teve que retirar antes do tempo, mas ele mesmo falou que não tem problema não, que ele não vai se importar com isso não. Não quis criar confusão e pronto, aceitou tirar. Por quê? Porque ele já atingiu o objetivo. O cara que botou o painel, graças à festa que a esquerda fez em cima disso, ele já atingiu o objetivo, a imagem dele, a mensagem dele já passou pra todo mundo. Muito bom isso. Parabéns a quem contratou esse painel. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.